Eu lembro que ele pediu para que a gente ajudasse ele a lavar a quadra de cilindros. À noite ia ter uma quernesse, é onde é hoje o CDL, ali tinha uma quadra de cilindros. E ele ia fazer uma quernesse à noite para arrecadar recursos. Aí ele mesmo foi lavar, tirou o sapato, ele não tinha o diabético, e foi lavar naquele som de uma hora da tarde que ia lavar. Jogava água, passava o rio, jogava água, passava o rio. Ele não sentiu, mas embaixo da sola do pé se formou uma ferida que gangrenou, e isso depois ele teve que ativar a terra. Eu me lembro dele, depois, com a terra do dado, ele me pediu, foi o último campeonato de meditação, em 1973, o Ruyter, inclusive, tinha deixado o ministro, que a torcida do ministro parou a orelha, que ficou chateado. Ele me pediu para ir ao Rio de Janeiro, conversar com o Ângelo Maiorito, para conseguir almoçar diretas do ministro, para disputar a final do torneio de internação. Foi o último título do ministro. E meu pai morre, em 1985, e ele morre fazendo o que? A outra paixão dele, que era jornal, ele estava no jornal Folha da Autocência, e ele tem um artigo inacabado, onde ele começa a escrever Infraestrutura dos Clubes, o mesmo. Lembra que ele não se emociona? Ele vai vencer. Obrigado.